O PCdoB quer ampliar de 120 para 150 os diretórios municipais. A meta é ter candidatos a vereador em todas essas cidades e a prefeito em pelo menos 25 municípios. Em Teresina, o PCdoB já anunciou um potencial candidato, o deputado estadual Robert Rios. Mas possíveis coligações não estão descartadas. Para a Câmara Municipal, o partido quer chapa pura. Os nomes ainda estão sendo analisados. O que já está definido é o esboço do plano de governo. O PCdoB já escolheu as linhas prioritárias para defender na campanha eleitoral de 2012 em Teresina. Trânsito, educação, saúde e economia. Essas questões que nós vamos debater, porque precisamos que a próxima gestão municipal de Teresina, ela possa ter uma atuação mais efetiva. Efetiva na mobilidade urbana, na atividade econômica, efetiva no saneamento básico. Teresina é uma cidade que não tem um sistema de drenagem adequado. Começou agora. Eu até fui lá dar os parabéns ao prefeito Helmano por ter iniciado o contrato de uma grande obra nessa área. E Teresina precisa fortalecer o seu sistema de saúde. Então, vamos por partes, Elevaldo Barbosa. Primeiro, o partido decidindo, o PCdoB decidindo que vai ter candidatura própria em Teresina. Parece que a determinação foi oficializada, digamos assim. O partido que já teve candidato próprio na eleição de 94, em 98 abriu mão dessa condição, embora tivesse preparado...